E continua pra você o Mega Feirão da Mearia em Casa de Constituição. É até o dia 11, sábado agora. Os menores preços em materiais de construção da cidade. E vamos começar aqui com o carro de mão Tramontina, por apenas R$ 188,90. A gente tem um carro de mão Maestro por R$ 129,50. Você que está precisando de caixa d'água, nós temos a caixa d'água de 1.000 litros por apenas R$ 359,00. E temos a caixa d'água de 500 litros por apenas R$ 279,00. Você que está querendo fazer o revestimento da sua casa, trocar o piso, pra entrar ano novo. Com a casa nova, nós temos aqui promoções especiais nos pisos, a partir de R$ 28,50. Temos pisos pra calçadas a partir de R$ 32,50. Preços especiais aí. Temos essa mega promoção. O vaso sanitário Conjunto Paraty, por apenas R$ 278,00. É o menor preço da cidade, pessoal. Está muito barato. Nós temos também o vaso da Luzarte, modelo de luxo quadrado, por apenas R$ 495,00. E a novidade especial que chegou aqui na Mery em Casa e Constituição é uma linha completa de porcelanatos. Aqui você encontra pisos retificados, polidos, tamanho 80 por 80. Eles de R$ 87,50 estão por apenas R$ 68,50, pessoal. E pra você que está querendo fazer uma pintura na sua casa, vai quer entrar no próximo ano com a casa renovada, temos aqui tintas. Preços especiais. Nós estamos com a tinta 1.000 de 15 litros por apenas R$ 98,50. Massa Corrida. O menor preço da cidade é a Massa Corrida, por apenas R$ 37,90. Você encontra aqui na Mery em Casa e Constituição. E além disso, você encontra também selador, massa acrílica, todos os complementos acrílicos pra pintura da sua casa com os menores preços da cidade. E você que está querendo decorar a sua casa na Mery em Casa e Constituição, tem essas novidades especiais, uma sessão de papel de parede. Aqui você encontra papel de parede de todos os modelos. E essa novidade aqui, que é o revestimento autoadesivo. Ele é uma placa 60 por 60, ela imita o porcelanato. Apenas R$ 19,50. Você encontra aqui na Mery em Casa e Constituição. Então não perca tempo. Traga o seu orçamento pra Mery em Casa e Constituição. Garantimos o menor preço. Cobrimos a oferta da concorrência. A Mery em Casa e Constituição está localizada aqui na BR-316, no Caipirão, próximo à rodoviária. Mery em Casa e Constituição. A nossa missão é a sua satisfação.